Música Um inchaço no testículo geralmente é exinal de que existe algum problema no local e vírgula por isso vírgula é muito importante consultar um urologista assim que se identifica uma diferença no tamanho do escroto vírgula de forma a fazer o diagnóstico. Iniciar o tiratamento correto. Música Na maior parte das vezes vírgula oi a n c h a c cidilha oi a cento agudo p r o v o c a d o p o r o m p r o d l e m a m n e o s grave como hernia vírgula varicocele ou epididimite vírgula mas também pode ser sinal de alterações mais urgentes como torcendo o testículo. Por exemplo Um ponto h o acento agudo r n i a i n g u i n a l a r n a i n q n a l acontecer quando uma porção do intestino consiga passar pelos músculos do abdômen e entra no escroto vírgula causando um chá s o acento a do associado a uma dor ligeira e constante vírgula que não desaparece vírgula e que piora ao levantar da cadeira ou curvar o corpo para a frente. Música Música Cidilha a a s e jovens adultos vírgula pode acontecer em qualquer idade. O que é fazer dois pontos normalmente é preciso fazer uma pequena cirurgia no hospital para colocar o intestinal no local correto. Música Dessa forma vírgula sem prequise desconfiar da hernia e inclinal é recomendado ir ao hospital o mais rápido possível vírgula uma vez que o exista o risco de complicações graves como a infecção e morte das células do intestino. Música 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 Este tipo de alteração é mais comum no testículo esquerdo vírgula normalmente vírgula não é acompanhada de outros sintomas vírgula embora alguns homens possam sentir uma ligeira sensação de desconforto ou calor na região do escroto. Música Música O que é fazer dois pontos geralmente é não é necessário tratamento vírgula em N O E N T A N T O S E E X I S T I R D O R E Acento Agudo I M P O R T A N T E R A Hospital ou consulta rumurologista para iniciar o tratamento com remédios analgésicos vírgula como paracetamola ou dipirona. Música Saiba mais sobre o tratamento da varicocele. 3. E P I D I D I E M I T E A epididimite é uma inflamação do local onde os canais deferentes se ligam ao testículo vírgula que pode se manifestar como um pequeno caroço na parte de cima do testículo. Música Música Esta inflamação geralmente acontece devido a uma infecção bacteriana transmitida pelo o sexo anal desprotegido vírgula mas de ambem pode surgir em outros casos. Música Outros sintomas podem ser dor intensa vírgula febre e calafrios ponto o que é fazer dois pontos a epididimite precisa ser tratada como uso de antibióticos sendo vírgula por isso vírgula necessário consultar o muro logistas e existir suspeitada esta infecção. Música Música 4. O R Q I D I E A Orquite é uma inflamação dos testículos que pode ser provocada por vírus ou bactérias vírgula sendo normalmente causada pelo vírus da cachumba ou por bactérias B ou uma infecção urinaria ou doença sexualmente transmissível vírgula como agonorreal ou clamídia. Música Nestes casos vírgula pode ainda surgir febre vírgula sangue no ZMN doura a urina ponto o que é fazer dois pontos é preciso ir ao hospital para iniciar o tratamento adequado com antibióticos ou remédios anti-inflamatórios. Música A tela a vírgula pode se diminuir o desconforto como a aplicação de compressas geladas no local repouso. Música Música H I D R O C E L E O Hidrocelio é caracterizado pelo crescimento de uma bolsa preenchida por líquido dentro do escroto vírgula ou lá de ou do testículo. Música Esta alteração do testículo é mais comum em bebês vírgula M A S T A M B E A Cento Agudo M P O D E A C O M P S E E R E M H O M N S C O M M A E S D A 40 anos vírgula não sendo acompanhada de outros sintomas. Música 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 Veja como pode acontecer uma torção do testículo ponto o que é fazer dois pontos é importante e rapidamente a hospital para iniciar o tratamento com cirurgia e evitar complicações graves como infertilidade vírgula por exemplo. Música 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 Veja aqui outros sintomas podem indicar câncer no testículo ponto o que é fazer dois pontos o câncer deve ser identificado ao mais cedo possível para aumentar as chances de curar. Música Música Por isso vírgula se a existir suspeita de câncer é recomendado marcar uma consulta no urologista para fazer os exames necessários e identificar o problema. Música Música Música